As aulas presenciais não voltaram por completo. Enquanto isso não acontece, a PUC Goiás está aproveitando para fazer reformas e até construir novos espaços na universidade. Praticamente toda a PUC Goiás está passando por alguma intervenção. Na área 4, pisos foram substituídos no bloco L. A captação de água pluvial foi reforçada no bloco I. O mesmo serviço também foi feito na área 5. Só nesses pequenos reparos, a universidade já gastou 200 mil reais. Mas outras obras demandam despesas ainda maiores. A clínica veterinária já dispensou um volume alto de recursos, foi 1 milhão e 400 mil reais para fazer a clínica escola da medicina veterinária. O de clínica de odontologia ainda vai começar, vai demandar uns 3 milhões de reais de construção e equipamentos. Agora, essas outras obras todas que nós estamos fazendo, principalmente essas que estão sendo necessárias para que a gente possa remanejar unidades de uma área para outra, essas obras estão ficando muito baratas porque nós estamos comprando material em nossas equipes mesmo que estão fazendo. Na área 2, salas estão sendo montadas para o curso de ciências aeronáuticas no topo do bloco D. Essa demanda deve ser concluída até o fim do mês. Outra obra importante para a PUC Goiás está sendo feita pela Prefeitura de Goiânia. É a duplicação da Avenida Engler, que dá acesso ao Campus 2. Para evitar alagamentos na avenida, foi necessária a construção de uma galeria pluvial. Ela vai passar aqui, dentro da universidade. A obra era para ser entregue em dezembro, mas por conta do período chuvoso, acabou adiada para o fim de março. É no Campus 2 que vai ficar a nova sede da Divisão de Auditoria e Patrimônio da PUC Goiás. As obras, inclusive, estão bem avançadas. Instalações elétricas, forro e pintura já estão prontas. Um esforço contínuo para que, quando as coisas voltarem ao normal, todos os acadêmicos possam ser recebidos com conforto. Uma universidade, ela tem que estar atualizada com o seu tempo. Então, tem que estar atualizada não só na metodologia, também no conteúdo e nos recursos de laboratório. Então, constantemente, a gente tem que fazer intervenção para estar mantendo atualizado, digamos assim, o parque tecnológico, os espaços físicos da universidade para as novas realidades que a academia exige. Tchau! Tchau!